olá de novo agora é eu tinha mostrado um vídeo anterior é sobre o leap motion é um sensor que captura o movimento das mãos você consegue interagir com as mãos e tal e de repente poderia fazer um game interativo quando você com o gesto da mão você conseguiria pegar a bola fazer qualquer movimento tal só que por exemplo eu estou fazendo aqui uma experiência usando o unit né é onde eu então em vez de usar o leap motion usar qualquer sensor o kinético qualquer coisa sofisticada estou usando simplesmente uma webcam tá é uma webcam também pode ser usada em muitos casos para fazer um é captar o movimento usar como sensor de movimento para a gente criar algumas aplicações interativas com a própria webcam tá certo então vou mostrar aqui um aplicativo bem simples que eu fiz aqui que eu vou deixar aqui a webcam em cima da mesa aqui mais ou menos uma posição aqui apontada é 45 graus mais ou menos pra 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 cima que eu quero que ela capta o movimento da minha mão tá quando eu fizer assim com a mão para o lado né é o que que eu tenho aqui eu tenho aqui como se fosse uma página de um de um livro tá de uma revista virtual não foi né de um folder e tal que eu consigo então tenho várias páginas na verdade eu consigo folhear essas imagens tá mudar as imagens as páginas né é só com o gesto da minha mão então se imagina a gente fazer uma projeção como se fosse um livro virtual né uma coisa assim é e a pessoa chega lá e só né com o movimento da mão é vai virando as páginas dessa imagem que está sendo projetado tá uma seria uma aplicação bastante legal né e eu vou mostrar isso funcionando agora pra vocês tá aqui tô no único tá tá indo no modo de edição tá eu vou mandar dar um play aqui para rodar o software né rodar a programação tá ó ele vai vai entrar em tela cheia né espera ele processar tá compilando aqui mais um minuto ela tá vendo aqui ó ele já terminou a página só com o movimento que eu fiz aqui como eu coloco mas eu vou colocar aqui tá virado tá página tá 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 na posição agora ele não tem ele tá parado né ela tá parada ali porque eu não tô mexendo a mão não tô movimentando nada agora eu vou fazer um gesto a minha mão vocês vão perceber ó eu vou mover falar quando eu movimento a mão para esse lado as páginas vão virando as folhas vão virando exatamente de acordo com o movimento da minha mão e pode ser várias páginas lá ele tem uma certa precisão até que funciona bem né não tem lip motion não tá é só o movimento só o webcam captando o movimento e virando as páginas que poderia ser até um outro tipo de objetos poderia girar o objeto tá é rotacionar fazer alguns efeitos aí ó parei de mexer a mão ele parou lá a página tá se eu movimento mais um pouco ó lá mais uma vez virou mais uma página aí vou virar mais uma ó lá agora se eu quiser voltar se eu quiser voltar é só movimentar a mão para o lado para o outro lado eu vou usar minha mão esquerda por exemplo ó eu faço esse movimento ó lá toda vez que eu viro a mão para esse lado ele vira a página né para aquele lado lá então eu posso virar tanto para um lado né eu tô aqui voltando agora as páginas ó né eu como também posso ir para o lado então quer dizer eu posso ir para os dois lados então consigo realmente é interagir completamente aqui com o meu livro virtual né imagina sair na piedal do livro teria sido feito sucesso né uma pena que a gente não participou da da piedal do livro né ela a criançada os jovens iam gostar pra caramba de ter essa possibilidade interagir com a revista o livro o livro virtual né então é isso pessoal essa é uma experiência que eu queria mostrar para vocês tá é em breve voltarei com outras experiências usando essa interação com webcam isso aí eu fiz por exemplo em 2006 só para vocês terem uma ideia era feito no director tá naquela época 10 anos atrás eu fiz um vídeo tem aí no youtube tá se vocês procurarem só que agora esse vídeo eu fiz agora nesse final de semana é 7 de setembro agora inclusive que eu tô gravando e é usando units quer dizer depois de 10 anos né agora só que até que tá muito melhor realmente a resposta né hoje é em relação àquela época tá é mas mesmo assim naquela época também funcionava bem mas agora foi uma uma forma de matar saudade né ela de de ter essa possibilidade de criar esse aplicativo usando uma ferramenta nova como é o unit né é hoje em dia tá bom então obrigado e até a próxima e aí e aí e aí